A porta está aberta, entre minha casa, não repare a bagunça, as coisas fora do lugar. Ela por fora está bonita, mas por dentro não está, confesso que tentei, sozinho não consegui. Preciso da tua ajuda, vem em mim morar. Faz da minha casa, um altar pra te adorar. Vem fazer morada em minha casa. E me ajuda, coloca as coisas no lugar. Sem tua presença, sei que não vou conseguir. Jesus, Jesus. A porta está aberta, entre minha casa. Não repare a bagunça, as coisas fora do lugar. Ela por fora está bonita, mas por dentro não está. Confesso que tentei, sozinho não consegui. Preciso da tua ajuda, vem em mim morar. Faz da minha casa, um altar pra te adorar. Vem fazer morada, vem fazer morada em minha casa. E me ajuda, coloca as coisas no lugar. E me ajuda, coloca as coisas no lugar. Sem tua presença. Vem fazer morada, vem fazer morada. Vem fazer morada, vem fazer morada em minha casa. Vem fazer morada, vem fazer morada em minha casa. E me ajuda, coloca as coisas no lugar. Sem tua presença, sei que não vou conseguir. Jesus, Jesus